Fala galera, estamos aqui no desafio aqui, papai versus filho, é isso aí Juan? Claro né? Então vamos lá, a regra do jogo é essa aqui Juan, vamos lá, vai ser 3 chutes de bola parada, 3 chutes de bola parada, ok? E 3 chutes de finalização, você vai carregar a bola e vai finalizar, exemplo, 3 chutes de finalização vai ser dessa forma, ó Você vai conduzir a bola, dentro desse círculo vermelho, você vai ter que finalizar, vai ter 3 chutes dentro do círculo vermelho, e depois 3 chutes nessa marca aqui de pênalti, ok? Tá! Tá pronto o desafio? Não, tem certeza, vamos lá! Mas faz tempo que ele joga! Ah, faz tempo que ele joga? Ah é? Mas tá com medo? Não! Então vamos embora para o desafio? Bora! Então vamos, você começa? Começo! Então assim ó, você vai começar, 3 chutes, finalizando, carregando a bola aqui, finalizando para o gol, então, vamos lá! É, carregando primeiro? É, carregando, aí mesmo, não pode passar daí não Juan! Aqui? Tá muito longe, tem que ir mais perto, tá com medo? Pode, pode ir carregando? Pode, cuidado, pera aí desculpa, tem que finalizar dentro aqui hein! Tá! 1 a 0! 1 a 0! Juan, primeiro chute vai! Já fiz o primeiro gol, agora eu vou para o segundo chute e tentar fazer né? Ah, vai tentar né? Mas não vou deixar não, essa eu vou defender viu Juan! Vamos lá! Espera aí, eu vou posicionar no gol! Pode ir? Vai! 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 Vamos lá! Agora eu vou para o terceiro chute e tentar fazer de novo né? Vai não! Eu vou defender agora, sei que você vai ficar no início! Vai! Vai! Eu pensei que ia pular! Ah! Defendi! Eu pensei que ele ia pular! Agora é pênalti! Três chute e tentativas, dois gols! Agora eu vou pênalti! Chegou aqui a minha fã aqui ó! Vai lá Rafa, espera corte para o papai viu Rafa! Tá! Agora eu vou três pênaltis, olha para o Moisés ele que vai chutar rolando! Olha! Três tentativas, ele fez dois gols! Eu peguei em mim! Agora pênalti! Vai! 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 Vai lá! Minha fã está invadindo o campo! Vai! Vai! A fã não vai! Vai! Não é fã não! Verão! Você vai ver! Vai ser vegano! Você vai buscar essa derra! Deixa que ver! Vou buscar essa guerra! Rafa é puta! Você fez três gols até agora, hein? Último chute Não posso errar, hein? Fez? Três gols até agora, hein? Errou! Ah, garçom! De seis tentativas, de seis tentativas, você fez quantos gols? Três? Três gols, ou seja... Não vale, porque faz tempo que eu não jogo. Aí é com você. Com três tentativas, ele fez... Com seis tentativas, ele fez três gols. Agora é reduzindo a bola. Vamos lá? Vai, Juan, joga a bola. Vamos fazer um aquecimento aqui primeiro. Vamos! Já está arregando. Pronto? Vai! Vamos lá, ó. De seis chutes, ele fez três gols. Eu vou ver se eu consigo empatar, só conduzindo a bola. Agora eu vou pular. Pode pular. Vai, papai, vai, papai. Vamos lá. Fácil, 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 fácil. Dois chutes, dois gols. Próximo? Vai. Vai, papai, vai, papai. Eita, o que que é isso? Olha lá, vai. Vai, empatou. Falaço. Pega leve. Pega leve? Olha aqui. Não. Está pedindo para pegar. Não, falei. Falei nada. Falei nada. Se eu fizer esse gol, três chutes, três gols, se eu fizer esse gol, eu ganho, Rafa. Eu posso deixar a Rafa chutar? Pode. No meu lugar? Pode. Capricha, Rafa. Não é, machucou. Então vai. Cuidado. Olha, a Rafa vai chutar um para ele. Toma distância, Rafa. Cuidado com o pé. Vai, força. Chuta no canto. Capricha. Capricha. Vai chutar no cantinho. Mais um. 3x3 até agora, hein? Vai ponteiro ou vai chutar, Rafa? E o papai chutar não. Vai não? Então deixa o papai finalizar então, ó. Não. Então fica do meu lado aqui, ó. Ó, a Rafa vai me ajudar, a torcer, a minha torcedora, a minha fã número um. Ó, esse gol é muito grande, é o tamanho dele. Quatro chutes, fiz três gols e empatei com você. Então falta duas tentativas para mim. Duas tentativas para poder ganhar e massacrar ele. Vai torcer para mim, Rafa? Uhum. Então capricha, ó. Ele fez um gol no ângulo, lá na gaveta lá, ó. Eu vou acertar aquela gaveta também. Agora você vai enxertar aqui? Vou. Ele fez um gol lá no ângulo e eu vou acertar a gaveta também. Você vai lá? Vai buscar? Vai buscar? E não... Isolado! Isolou feio! Isolou feio! Isolou feio! Ai, 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 ai... Boa pra fazer, não dá chance. É papai! Tá ruim, hein? Vai lá, falta mais um ainda. Vem, vai pro lado. Falta mais um, Rafa. Fica do lado ali do sul. Não vou dar chance. Comprança de pênalti. Vou fazer o gol, para a última oportunidade que eu tenho, fazer o quarto gol e acabar com o desafio. E mostrar que o papai aqui é melhor que eu. Você é capaz? Você é capaz? Vamos conseguir fazer o gol? Vamos lá. Tira o Cristiano contra o alto. O que você tem que falar, Ruan? Você tem que falar alguma coisa aqui. Fala alguma coisa aqui agora. Eu não sei se você vai ganhar de um. Eu não sei se você vai ganhar de um. Vem cá, fala lá. Como foi o desafio? Fala pra câmera lá. Olha lá pra câmera. Foi legal, né? Foi legal? Não ganhei, né? Mas tudo bem, né? Tava com sorte. Tava com sorte, né? Valeu. Vamos lá. Obrigado. Valeu. Tava com sorte. coisa aqui agora, eu até esqueci de ganhar dinheiro. Vem cá, fala lá. Qual foi o desafio? Fala pra câmera lá, olha lá pra câmera. Foi legal, né? Foi legal? Mas tudo bem, né? Ok, eu tava com sorte, né?